Vamos agora ao Catisteu, a Sra. Deputada Ana Gomes. Entre outros escândalos, mostram como existe uma transfronteiriça teia de intermediários, incluindo consultores, banqueiros, advogados, contabilistas e outros prestadores de serviços que se especializaram em arquitetar esquemas de evasão fiscal e branqueamento para as grandes multinacionais, para clientes ricos e para máfias, para evitarem impostos e outras obrigações legais com opacidade e impunidade. É por isso que esta proposta da Comissão, que segue o apelo do Parlamento em vários relatórios, é tão importante. Visa assegurar a obrigação de denunciar os esquemas transfronteiriços concebidos por intermediários fiscais ou contribuintes às autoridades fiscais de cada Estado-membro, incluindo as informações recolhidas na troca automática de informações entre as autoridades fiscais na União Europeia. O excelente relatório de Emmanuel Morel, que será hoje aprovado, visa reforçar a Comissão por parte do Parlamento. Esperemos que os governos no Conselho não reduzam o âmbito das obrigações de reportar informação e de partilhar informações recolhidas, de forma a adotarmos legislação robusta, sem subterfúgios, contra a transparência e a prestação de contas. Muito obrigada, Sra. Presidente. É um facto que é necessário nós atacarmos a evasão fiscal, a fraude fiscal, isso já o sabemos. Obrigado.